Final de semana, põe no ar. Na BR-267, perto da entrada de Machado, um carro o capotou, segundo o Corpo de Bombeiros. Um homem de 42 anos que vinha de Campestre perdeu o controle do veículo que capotou no trecho. A equipe foi acionada e encontrou a vítima ferida fora do carro, às margens da rodovia. De acordo com os militares, o motorista tinha escoriações nos braços e nas pernas. O homem foi socorrido e levado ao hospital da cidade. Em Guaxupé, um motorista passou mal e atingiu veículos estacionados na rua José Augusto Ribeiro do Vale. A batida envolveu outras duas motos e um carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor de 51 anos foi socorrido com ferimentos leves e levado ao hospital. Ainda de acordo com a polícia, o homem contou que passou mal e perdeu o controle da direção. Não houve demais feridos. O motociclista morreu após acidente na rodovia MG 1915, em Delfim Moreira. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, José Roberto da Silva, de 46 anos, seguia sentido Itajubá quando perdeu o controle. Com impacto, ele não resistiu aos ferimentos. Em Botelhos, outra morte foi registrada. Na LMG 880, o motociclista também perdeu o controle e caiu da moto. Luiz Gabriel Antônio Corrêa, de 20 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. Está aí a Camila Dourado, passando, fazendo um resumo aí de vários acidentes que aconteceram neste final de semana na região. Você vai vendo o Corpo de Bombeiros do local. Tchau, tchau.